Acho que às vezes muito dessa temática dos limites vem sobre essa coisa de como que eu digo não. E se eu tô dizendo não pra alguma coisa, pra que que eu tô dizendo sim? Na CNV a gente fala muito sobre essa questão de você ter clareza das suas necessidades e daí a gente consegue, a partir disso, encontrar meios de cuidar. E às vezes um elemento que aparece como esse cuidado das nossas necessidades são os limites. Então no meu entendimento os limites são aquilo que eu coloco, eu estruturo justamente pra cuidar de coisas que são importantes pra mim. Esse foi um tema que ficou bem vivo pra mim nesses últimos tempos. Eu trabalho no instituto, como vocês sabem, e eu também sou doutoranda na UNB. Então eu tô no programa de psicologia e desenvolvimento humano lá. E essa é outra parte da minha vida que ocupa muito espaço e que eu amo muito. E pra cuidar do meu trabalho no instituto e no meu trabalho como doutorado começou a haver essa demanda de limites. Eu precisava pôr limites no meu tempo, na minha organização, em como que eu ia conseguir cuidar dessas duas coisas que são importantes pra mim. Acho que eu tinha um receio de colocar limites ou dizer não, e isso acabar prejudicando a relação. Ter medo de como isso ia chegar pra outra pessoa. E saber que às vezes é frustrante a gente receber um não, mas talvez por esse impulso de querer manter uma harmonia, eu acabava tentando me organizar e fazer e dar um jeito de fazer as coisas. Mas os limites não são só pros outros, são principalmente pra gente. Ou pelo menos foi isso que eu comecei a aprender e perceber. Daí surgiu uma situação com a Nola. Aqui no instituto, eu não sei se vocês sabem, mas a gente se divide pra dar conta dos trabalhos, e eu e a Nola a gente divide a parte do comercial. Então, a gente tá mais próxima nesse cuidado dos clientes e das empresas. E surgiu uma questão entre nós que foi, ela tava preocupada de entrar em contato comigo, me mandar uma mensagem, ou me falar sobre alguma demanda, e isso tá acontecendo num momento em que eu não tava disponível, que eu tivesse em aula, que eu tivesse estudando. E daí ela veio com essa questão de, poxa Lu, você pode me avisar toda vez que você estiver em aula, ou que você não estiver disponível, porque eu tô me vendo preocupada, sem saber se eu tô te incomodando, se eu posso falar contigo. E aí eu respirei e pensei, cara, será que eu preciso dizer todas as vezes que eu tô na aula? E aí eu perguntei pra Nola se, na verdade, o que ela queria era confiar que eu tava cuidando desse limite, de que se eu tivesse estudando, se eu tivesse em aula, eu não iria responder. Então, ela disse que sim, e ela falou que ficaria aliviada se ela soubesse que eu tava cuidando disso, que ela não precisaria se sentir preocupada de, ou com medo de, oh meu Deus, eu vou falar com a Lu, e aí ela não tá disponível. E foi muito interessante pra mim escutar isso, porque eu pude compartilhar com ela que, de fato, eu não tava sabendo colocar bem os meus limites. E perceber o pedido da Nola de que eu colocar os limites pra mim, na minha vida, que ela poder confiar que eu tava cuidando, cuidava dela, acho que pra mim foi muito revolucionário, assim, eu fiquei um tempo com a cabeça explodida, pensando, cara, acho que em outras experiências na minha vida, o dizer não e o colocar limites chegou nas pessoas de uma forma muito ruim, no sentido de que era visto como, ah, você tá sendo egoísta, ou, ah, você não tá pensando em mim, mas poder perceber o quanto é leve, e o quanto eu também gosto de confiar que a Nola e que as outras pessoas na minha vida estão cuidando dos seus limites, que isso tira uma carga minha de ficar me preocupando, de será que eu tô me incomodando alguém, de saber que se incomodar a pessoa vai falar, isso deixa as relações mais leves, é desafiador pensar que o limite, ele pode ser algo que cuida de mim, mas que também cuida do outro. É, tá aí, uma coisa que eu aprendi também é que não colocar limite achando que eu vou conseguir sustentar uma relação sacrificando algo que é importante pra mim, pra manter a harmonia, ou pra manter uma conexão, a longo prazo isso acaba não mantendo essa conexão e essa harmonia, porque se eu faço algo em um lugar de sacrifício, e se eu não tô cuidando de outras coisas que seriam importantes eu estar cuidando, isso desgasta a relação, e então acho que sai todo mundo perdendo no final das contas. Mesmo numa tentativa de cuidar, mesmo numa tentativa de preservar essa relação, acaba existindo uma perda, porque eu não tô inteira. Esse tema de limites é um tema talvez complexo e desafiador, nesse sentido de que, pelo menos eu não fui ensinada a como fazer isso. E pra mim é um tema novo na vida. Então eu fico curiosa pra saber se vocês têm outras experiências, e se tem algum limite que tá sendo difícil pra vocês colocarem. Se a gente puder conversar aqui nos comentários, vai ser muito massa.